A preparação para estrear no Campeonato Gaúcho contra o Avenida está sendo encerrada e o técnico Eduardo Cudê ajusta os últimos detalhes para escalar o time que vai abrir a temporada no ano de 2024. Um jogador que esteve fora para servir a Seleção Brasileira Sub-23 está de volta após ter uma lesão muscular e já aparece no gramado do CT Parque Gigante. As atividades do CT tiveram um susto nos últimos dias, uma lesão grave de um jogador vindo das categorias de base, fazendo o seu primeiro treino entre os profissionais. A gente fala, é claro, de mercado de transferências e o negócio de Thiago Maia, apesar de travado, desperta o otimismo por parte da direção colorada em função de um trunfo que o Inter acredita ter sobre o Flamengo. Tem lateral esquerdo que joga na Alemanha, observado e sondado pela direção. Esse é o diário do Inter-KTO, desta sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla? Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que teve o início da atividade com os portões abertos. Depois, o técnico Eduardo Cudê fechou a atividade e assim será também no treinamento deste sábado, porque são os últimos ajustes sendo feitos nessa pré-temporada, antes da partida contra o Avenida, neste domingo, às quatro horas da tarde, no Estádio Beira Rio. A escalação, ela tem uma base. A gente tem uma ideia de encaminhamento daquilo que deve ser a primeira formação do Inter nessa temporada, que tem algumas dúvidas. E eu vou colocar aqui. Eu ainda tenho dúvidas sobre o goleiro, Ivan ou Kehler. A defesa tem Bustos, Vitão, Robert, Renan e René. O setor do meio campo tem uma dúvida entre Rômulo ou Bruno Henrique, ao lado de Arangues. E aí, o restante é Johan e Wanderson. Na frente, Ener Valencia e a dúvida entre Lucas Alário e Pedro Henrique. Há tendência que jogue Rômulo como primeiro volante e jogue Alário na frente e Ivan no gol. Mas são tendências. Tudo isso vai ser definido, de fato, neste sábado na atividade com os portões fechados no CT Parque Gigante, tá? O treinamento desta sexta-feira teve uma presença importante no gramado. A gente viu o Matheus Dias trabalhando separadamente dos demais, fazendo aí um trabalho de transição física. Ele, que foi cortado do pré-olímpico pela Seleção Sub-23 em função de uma lesão muscular que teve na coxa. E fica de fora da competição pela Seleção Brasileira. Volta ao CT Parque Gigante. O Eduardo Cudê já havia pedido a ele que ele fizesse um trabalho especial no CT. E que ele ficasse no CT, não aceitasse proposta de outros clubes. Isso porque o Cudê enxerga que pode utilizar esse jogador ao longo da temporada. E ele ficou. Em breve deve estar de volta a ficar à disposição do treinador argentino. E a gente pode ver quais as ideias que o Cudê tem pro Matheus Dias, que é um jogador que perdeu espaço ao longo da temporada de 2023, né? Avançando, ainda sobre treinamentos, e hoje estiveram por lá também jogadores do time Sub-17, porque o Cudê usa como sparring, não houve jogo treino nessa pré-temporada, tá? Mas houve treinamentos coletivos contra o time Sub-17, formado por alguns outros jogadores do elenco que não devem ter tanta utilização. Hoje, por exemplo, eram vários jogadores do time Sub-17 do Inter lá no CT Parque Gigante. E ontem, a gente teve uma lesão no treino bem importante de um jogador do Sub-17, que é o Vitor Rosa. Ele, inclusive, postou em seu Instagram que no treinamento, o primeiro treinamento que ele fez entre os profissionais no CT Parque Gigante, ele teve a infelicidade de ter essa lesão. Uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, que vai tirar o Vitor Rosa por um grande período dos gramados, tá? É um atacante do time Sub-17 do Inter, e é o time Sub-17 que está sendo utilizado, porque o Sub-20 está de férias depois da Copinha, então o Cudê puxa o time Sub-17 até para poder observar alguns jogadores. E o Vitor Rosa teve essa infelicidade, algo que marcou bastante o treinamento dessa quinta-feira no CT Parque Gigante, essa lesão grave de um jogador da base do Internacional, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Rafael Borré, tá? E a ideia que o Internacional tem de antecipar esse jogador e a repercussão que isso tem na Alemanha. Domingo pela manhã, o Borré entra em campo pelo Werder Bremen, jogando na Bundesliga contra o Bayern de Munique, tá? E depois que o Borré jogar essa partida, a gente vai ter uma ideia melhor em relação ao ambiente dele, porque o Werder Bremen teve uma mudança de discurso em relação ao Rafael Borré, em uma entrevista coletiva concedida nessa sexta-feira, pelo treinador da equipe alemã, que é o Ole Werner, e pelo diretor de futebol da equipe alemã, que é o Clemens Fritz. Eles falaram a respeito sobre Borré, eles falaram a respeito da situação do jogador que posou para uma foto com a camiseta do Internacional, e deram a entender que eles entendem que o culpado é o Internacional e não o jogador. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, porque fala muito sobre o planejamento do Internacional com esse atleta nos próximos dias, a ideia do Inter ainda de antecipar o jogador e como o Werder Bremen se posiciona a respeito do assunto, tá? A gente avançando no mercado de transferências, eu quero trazer algumas informações a respeito de outras pautas que o Inter está tratando, tá? Por exemplo, o Thiago Maia. Ontem eu trouxe a informação de que o Flamengo está bloqueando o negócio, está travando a negociação por uma pedida alta, 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Tanto travou que não houve avanço nessa pauta ao longo da sexta-feira. Mas, nos bastidores, o Inter afirma que ainda tem um otimismo em relação a Thiago Maia e por ter um trunfo. E o trunfo é a necessidade do Flamengo de liberar este jogador ou a inviabilidade que existe do Flamengo de ter este jogador no plantel a ponto do Flamengo liberar o jogador da pré-temporada. O Thiago Maia ficou fora da pré-temporada do Flamengo e isso, de certa forma, inviabiliza que ele lá na frente retorne a trabalhar com essa comissão técnica ou retorne a trabalhar com o grupo de jogadores, tá? O Inter entende que ficou um pouco fora do tom a pedida do Flamengo porque o Inter estava avançando para fechar uma negociação com o Flamengo, tá? Ali na casa dos 3, 3 milhões e meio de euros. E as conversas estavam nesse sentido. O Inter entende que o Flamengo vai ceder. Por que não vai ficar com esse jogador no elenco? Por que não vai ficar com o Thiago Maia encostado depois de nem fazer pré-temporada no plantel? E por que não existem outros interessados fortes como o Inter neste momento? Se falou do interesse do Grêmio, mas o Grêmio não tem tanta grana assim para investir. E teve interessante como o primeiro volante. Se fala do Corinthians, mas o Corinthians sondou todo mundo e não contratou ninguém do mercado do futebol brasileiro nessa temporada. Pô, só no Inter, Borré, Alain Patrick, Maurício, a gente falou muito do Corinthians nisso e o Corinthians não fechou com ninguém. Então, de forte mesmo na briga pelo Thiago Maia é o Inter. E este é o grande trunfo que o Inter entende ter para ter o jogador porque o Inter é o time que tem condições de pagar alguma coisa e o Flamengo precisa liberar esse atleta de alguma maneira. Então, o Inter está confiante nos bastidores em relação ao Thiago Maia. Por último, eu quero trazer uma informação do Lucas Dias. De que a direção do Internacional buscou informações sobre o lateral esquerdo Danilo Soares, que joga no Bochum da Alemanha. Ele, inclusive, atuou na partida contra o Werder Bremen, que o Borré jogou pela Bundesliga e que teve a presença lá na Alemanha do presidente Alessandro Barcelos e de dirigentes do Internacional. Eles olharam o jogo, buscaram informações sobre o Danilo Soares, mas não existe a possibilidade desse jogador sair de lá neste momento e foi isso que a direção ouviu, tá? Mas mostra que o Inter está procurando ainda de maneira forte outro lateral esquerdo. E é óbvio, porque o Itaú Alara se apresentou acima do peso e está fora do elenco do Internacional. Hoje, de novo, não apareceu para treinar no CT Parque Gigante porque está treinando separadamente lá em Alvorada, tá? Então o Inter vai fazer um movimento para buscar um lateral esquerdo de nível para o elenco, tá? Enquanto o René é o único titular e o único lateral esquerdo do plantel colorado, pelo menos até agora. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse sábado, tá? Campeonato Gaúcho. Por exemplo, Grêmio Caxias, a estreia tricolor no Gauchão. Odde do Grêmio, 1.69. Empate, 3.6. Odde do Caxias, 4.75. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.